Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a revisão de um Volkswagen Voyage Esse carro, vamos ver qual que é o ano dele aqui 2016 1.0, 8 válvulas E o cliente comprou esse carro já há algum tempo, já deve ter aí um ano e meio mais ou menos E não deu uma revisão ainda no carro É a primeira vez que ele traz pra fazer realmente uma revisão, uma revisão mais completa Eu vou mostrar pra vocês o tanto de problema que a gente pode achar Em um veículo que não faz revisões rotineiras, tá? Outro detalhe galera, ele trouxe esse carro pra cá reclamando que o carro tava um pouco fraco Após trocar um motor de arranque Um motor de arranque não tem nada a ver com a autonomia do carro, com a potência do carro Não tem nada a ver Porém, realmente, o carro tinha alguns problemas que estavam... Possivelmente ele estava identificando esse defeito no dirigir o carro Vou mostrar pra vocês o que a gente encontrou aqui por enquanto Aí galera, Voyage Ano 2016 Veio pra fazer revisão O cliente reclamou que o carro tá fraco O carro tá ruim pra poder andar Não tá falhando muito, mas não tá com um desempenho muito bom Qual que é os testes que a gente faz aqui na oficina? A gente tira as velas de ignição Dá uma inspecionada Nos cabos de vela Os cabos de vela já estão com... parece que começou a dar uma oxidação aqui na ponta de alguns Serão substituídos, tá vendo? Eles já estão rígidos Essa parte aqui tá bem rígida Essa parte aqui é de borracha Vela de ignição do veículo Embora ela não esteja com um desgaste tão acentuado no eletrodo Uma delas já tá oxidada aqui na ponta Tá vendo? Tá bem oxidada Então vai ser substituído o jogo de vela de ignição Dá pra trocar uma vela só? Claro que dá, né galera? Se você quiser correr o risco das outras velas Dar problema durante uma viagem aí, por exemplo Você pode trocar só uma e correr o risco das outras três dar problema No caso aqui, como é uma oficina, a gente trabalha com revisão Deu defeito numa vela Como o pessoal vende o jogo de vela de ignição A gente troca o jogo e fim de papo Bacana? Nós vamos fazer a medida aqui também de resistência dos cabos de vela Mas como a vela de ignição, por exemplo Uma vela de ignição Ela estava em contato aqui com o cabo de ignição E a ponta dela, justamente a ponta que faz contato com o cabo Tá oxidada Possivelmente nós vamos trocar também os cabos de vela Porque a vela tá com defeito E tá oxidada a ponta de contato com o cabo Bacana? Esse aqui galera, vou explicar pra vocês É um ponto que poucas pessoas às vezes dão atenção Identificou defeito na vela de ignição A pessoa costuma trocar a vela e não trocar o cabo Se essa oxidação aqui, por exemplo, for um zinabe Uma possibilidade Ele vai passar de novo pra próxima vela de ignição É uma possibilidade bem grande Se for porque a pessoa lavou o carro, por exemplo E oxidou essa ponta aqui Talvez você possa aproveitar o cabo de vela Mas quase sempre, assim, 98% dos casos que a gente pega na oficina Essa ponta tá com defeito Se a gente abrir o cabo de vela ali A ponta de lá também tá com defeito Então Eu já prefiro substituir os dois Pra evitar dor de cabeça Evitar de De daqui a 10, 15 mil quilômetros Um novo jogo de vela de ignição tá com um defeito Bacana? Vela, cabo de vela A gente já fez a identificação aqui Vai ter que ser substituído Nós vamos passar pros bigos injetores Que já foram tirados do carro também Aí galera, os bigos injetores já estão aqui na máquina Na Máquina da AKXC E o que a gente pode verificar aqui? A gente vai verificar a resistência dos injetores Pra ver se eles estão funcionando Vamos testar aqui a equalização deles Estanquidade E o jato Pra ver se dá um jato padrão Se tiver Um bigo injetor jogando combustível pra um lado O outro pro outro O outro Sem Não tá jogando combustível A gente vai ter que colocar eles na máquina do ultrassom Nós vamos ver como ele tá primeiro aqui ó A gente vai lá no teste de resistência Opa Resistência dos injetores Dá início Vai pulsar injetor por injetor Testando a resistência de um por um Ele tem que tá aqui entre 11 e 18 ohms mais ou menos Mas o que a gente costuma pegar aqui é próximo de Próximo de 12 ohms de resistência Vamos passar pra parte do auto-check E de cara eu vou fazer um teste aqui de vedação Pra ver se tá pingando algum injetor Por enquanto nada Tá com a pressão aí de 4 bar Beleza Não pingou nada Então eu vou fazer aqui o auto-check Pra ver se tem Aqui é barulhento galera Pra ver se tem Equalização entre os 4 injetores Primeiro teste de pressão Agora eu vou fazer um teste de vazão De spray né Pressão novamente E agora a gente vai ver A questão da equalização dos injetores O teste dura aí Aproximadamente uns 30 30 e poucos segundos É um teste bem rápido Porém ele é bem eficiente Aqui a gente consegue ver Que esse bico injetou Que tá injetando menos Todo desequalizado Tá vendo Esse aqui tá jogando aí Próximo de 77 ml Esse aqui 74 Mais ou menos 73 E esse aqui 65 Como esse aqui tá jogando Mais de 75 E esse aqui tá jogando 65 Vou levar todo esse conjunto aqui Pra fazer o teste de ultrassom O teste não A limpeza pelo ultrassom Ultrassom é essa maquininha aqui Vou ligar os injetores lá E logo em seguida eu mostro pra vocês Como que é o processo O bico injetor infelizmente Foi pra máquina de limpeza aí Não deu pra poder Equalizá-los Então eu vou fazer o seguinte agora Vou retirar a peneirinha Que fica dentro dele aqui Vou fazer uma retrolavagem Vou colocar a peneira nova Pra depois fazer uma nova limpeza Desses bicos injetores Bacana? E se eles não equalizarem Eu vou fazer no máximo Uma hora de limpeza nele Se caso ele não equalizar Depois de uma hora Uma hora, uma hora e meia no máximo Aí a gente vai ter que substituir Bicos injetores Bacana? Mas costuma resolver dessa forma E aí 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 E aí